Fala, amigos! Chegamos pra mais um vídeo aqui no Resenha do Leão, ainda nesta terça-feira, né? E hoje pra fazer aqui um react da projeção aí do Paulinho, rapaz, projetando aí os jogos do Vitória, do Campeonato Brasileiro, e eu tenho uma tese pra isso, tá? Primeiro nós vamos escutar o Paulinho, e depois eu vou vir com a minha tese lá no finalzinho, pra você entender algo importante. Agora, essas projeções, é matemática, tá? É matemática, só que, se lembra do jogo do Vasco? Eu fiquei, ó, véi, arriado, pra baixo mesmo, triste, abatido, sem rumo, sem chão, e durante ali aquela semana eu comecei a fazer algumas análises, e eu trouxe nos vídeos isso também. Talvez você não tenha acompanhado naquela época, porque era política, né? Algumas pessoas deixaram de seguir o canal e tal, porque, enfim, a gente sabe como é que funciona. Só que aí eu comecei a mergulhar nisso, cara, e eu comecei a ver um horizonte diferente. Eu comecei a ver que estava difícil pro Vitória, quase que impossível pro Vitória, mas também estaria difícil pra todo mundo. não era só pro Vitória dificuldade, era pra todos. Aí você começa a analisar adversários de cada um, né? Momento de cada um, e aí você começa a ter esperança. Eu me apeguei a isso, né? Pra voltar a acreditar que o Vitória era possível sair da situação difícil. Então nós vamos acompanhar agora o Paulinho. Antes eu quero pedir pra você seguir o nosso canal. é basta clicar no botão aqui, ó, inscrever-se. Também que você ative aí o sininho de notificações. Clique no joinha, se você curte aqui o nosso trabalho. E lembrar que o nosso canal também tem um oferecimento de Uniagro, na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Paulinho, na tela, pra você. Estas 12 equipes estão, nesse momento, correndo risco de rebaixamento. Porque a exigência subiu a partir das três vitórias de Corinthians contra Atlético Paranaense, Fluminense contra o Flamengo, Vitória contra o Bragantino. Então a exigência acabou subindo. Aí entrou o Galo também na disputa a partir de agora. Repito, pessoal, são projeções matemáticas. De uma exigência maior para o Dragão, para uma exigência menor para a equipe do Galo. Se você torce, então, para uma dessas 12 equipes, passar na sequência aqui o que o seu time tem que fazer a partir de agora para escapar do rebaixamento. Antes, confirmando o G6 do Brasileiro. Botafogo, 61. Palmeiras, 60. Fortaleza, 56. Flamengo, 51. São Paulo, 50. Inter, 49. Do Atlético Mineiro até o Atlético Goianiense, todos, nesse momento, pela projeção matemática, brigando para não cair. Existem dois números mágicos. Um para quem está dentro da zona de rebaixamento, outro para quem está fora da zona de rebaixamento. Hoje, por pontos, o Vitória é 16º. Está fora do Z4. Mas eu faço as projeções, pessoal, por aproveitamento. Então hoje o Vitória, por aproveitamento, abre o Z4. Vitória tem 35% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, faria 41 pontos. Então quem está fora da zona de rebaixamento tem que fazer 42 para escapar. Certo? Quem está dentro da zona de rebaixamento, hoje, por aproveitamento, o primeiro clube fora do Z4 é o Atlético Paranaense. Que por pontos é 18º, é verdade, mas por aproveitamento, aqui, ele tem 36%, quase 39%. Chegaria a 42 pontos. Então, para quem está fora do Z4, 42. Para quem está dentro do Z4, 43 pontos para escapar do rebaixamento. Vamos, então, às projeções para o seu time. Começando com quem está hoje na zona de rebaixamento por aproveitamento. O Atlético Paranaense é o balizador. Esses quatro aqui, Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians e Vitória, no final do campeonato, para eles escaparem, tem que, pelo menos, estarem à frente do 16º colocado. Que, por aproveitamento, é o Furacão, que tem 31 pontos. É verdade, mas 36,9% de aproveitamento. Que daria a ele, Furacão, 42 pontos ao final do campeonato. Então, esta turma aqui tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Atlético. Então, 43. O Atlético Goianiense tem 22. Para chegar a 43, faltam 21 pontos. Tem mais oito jogos para disputar. 21 pontos em 24, que daria, a partir de agora, exigência de 87,5% de campanha do Dragão, para o Dragão escapar do rebaixamento. Eu peguei aqui, pessoal, para efeito de base, para mostrar a realidade, mostrar o momento da equipe, peguei os últimos oito jogos do Atlético Goianiense. Três vitórias, um empate, quatro derrotas. O Dragão fez 10 pontos em 24 que disputou, agora para trás. Campanha de 41% de aproveitamento. Então, para escapar do rebaixamento, nas últimas oito rodadas, o Atlético tem que fazer, aumentar aqui em 46 pontos percentuais, o seu próprio aproveitamento. Porque se ele repetir a campanha que fez nos últimos oito jogos de apenas 10 pontos, vai chegar a 32. Vai cair. Cuiabá tem 27 pontos, mais nove jogos para disputar. Cuiabá faz jogo atrasado nessa semana contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Então, tem 27 pontos em disputa. Tem 27 pontos na tabela. Para chegar a 43, faltam 16. 16 em 27, o que dá campanha a partir de agora de exigência para o Cuiabá de 59%. Peguei os últimos nove jogos do Cuiabá. Duas vitórias, quatro empates, três derrotas. Fez 37% de aproveitamento dos últimos nove jogos do Cuiabá. Então, para o Cuiabá escapar, tem que aumentar seu percentual em 22 pontos percentuais a partir de agora. Porque se ele repetir a campanha dos últimos nove jogos, vai somar aqui, mais 10, vai chegar a 37, vai cair. Corinthians e Vitória, os dois têm 32 pontos, oito jogos por fazer, para chegar em 43, faltando aqui 11 pontos. Os dois precisam fazer campanha a partir de agora de 45,8% de aproveitamento. E aqui é uma curiosidade. Peguei os últimos oito jogos do Corinthians e os últimos oito jogos do Vitória. fizeram exatamente a mesma campanha. Três vitórias, dois empates, três derrotas. 45,8% de aproveitamento, pessoal. Aqui, ó, eles fizeram os dois aqui nos últimos oito jogos, o que tem que fazer nas últimas oito partidas para escaparem. Então, se Corinthians e Vitória repetirem o que fizeram nos últimos oito jogos para trás, agora, nos próximos oito, vão escapar do rebaixamento. Certo? Então, pelo percentual atual do Atlético Paranaense, com o Índice e Vitória para escaparem, precisam fazer mais 11 pontos. Cuiabá, mais 16, Atlético Paranaense, mais 21. É como eu falei, né, no início lá do nosso vídeo. Cada um tem suas teses, né, suas projeções, a forma de analisar. Mas sabe o que eu vejo? Sendo muito sincero para você, o Vitória tem oito jogos para fazer. Quatro no Barradão e quatro fora de casa. Eu acho que o Vitória tem que mirar, nesse momento, em pontuar em todos os jogos. Nas oito partidas que faltam. Obrigação ganhar as quatro no Barradão. Obrigação ganhar. Vai ganhar, não sei, mas a meta é essa. Ganhar os quatro jogos dentro do Barradão. E vou dizer outra meta aqui para você. Ganhar do Criciúma e do Atlético Paranaense fora de casa. Eu acho que o Vitória tem que ter como meta ganhar esses seis jogos. Ganhar os seis jogos. E contra Botafogo e Flamengo, empatar, pelo menos. Então, das oito que falta. Ganhar as quatro em casa, que é Fluminense, Corinthians, Fortaleza e Grêmio. Fora de casa, ganhar Criciúma e ganhar Atlético Paranaense. E fora de casa, empatar com Botafogo e Flamengo. Pronto, o Vitória faria aí mais 20 pontos, mirando essa projeção. Com 32, faria 52. Ah, Marcos, bota o pé no chão. Ok. Se não conseguir 52, vai bater ali 46, 47. Mas você mirou numa meta mais alta. Você foi além daquilo que você precisava. E aí, quando tiver aquela margem de erro, você vai atingir o seu objetivo. Então, eu estou com essa tese. Vitória tem que entrar todos os jogos para pontuar. E esse que eu citei, buscar os três pontos com toda certeza. Beleza? Se você gostou aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo, mais uma vez peço para clicar no joinha, compartilhe o nosso vídeo, comunique aí, fale com seus amigos, familiares, que são torcedores do Vitória, para também acompanhar aqui o nosso trabalho. No mais, amigos, um abraço. Deus abençoe.